Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro de 2019. A partir de agora, vem junto com o Nilson Araújo trazendo as informações da nossa cidade e também da nossa região, do Brasil, do mundo. Você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp, que é o 997-824426. Claro, minha gente, e vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e também no sininho para a gente avisar, notificar você sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal. Legal? Muito bem, vamos lá. Olha, você vai acompanhar hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias. Moradores da Vila Linópolis pedem providências quanto à limpeza e manutenção de praça localizada na Rua Sebastião Benedito Amaral. E ainda a resposta da CETESB quanto à denúncia feita ontem aqui pelo Jornal da TV SB Notícias sobre a mortandade de peixes e a festa das crianças do Jardim Palmeiras, que é dia 12 de outubro. É já, já, aqui no Jornal da TV SB Notícias. Eu volto dentro de 30 segundos. Fica comigo! A mais ouvida! A que mais toca! A sua rádio! A gente toca notícia! É só alegria! A sua companheira! O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberte. Muito bem, estamos de volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias. Vamos lá então. A gente segue aqui, olha, falando da situação de uma área lá na Vila Linópolis, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eu fui até lá e veja aí a situação ali na Rua Sebastião Benedito Amaral. É, os moradores pedem providências quanto a esta praça ali, ó. Mostra, põe imagens pra gente. Rua Sebastião Benedito Amaral. O pessoal tá pedindo ali, ó, a podagem das árvores. Veja só, tá muito baixo. Não dá pro pessoal, né, andar na calçada e fazer as suas caminhadas. Olha aí, chega a impedir a passagem das pessoas. A iluminação, olha a sujeira aí, ó. Olha a sujeira que isso causa, ó. A iluminação é zero à noite. Preocupação enorme, impossível frequentar o local. A sujeira, os galhos acabam caindo ali, ó. E pra recolher? Cadê a prefeitura pra fazer, pra recolher esses galhos que acabam caindo ali na praça? Gente, essa praça à noite é bonita. Veja aí as imagens, é coisa mais linda. Olha só a luz, né, a luz do sol. Mas à noite isso aí é uma escuridão só. E os moradores já pediram providências pra vereadores. É, mas até hoje nenhuma resposta. Olha aí, os galhos acabam caindo. A prefeitura precisa ir lá recolher, né, porque os próprios moradores, eles acabam fazendo ali a limpeza dessa praça. Olha aí, ó, os galhos precisam de podagem. Inibe, inclusive, a passagem de pessoas ali, ó. Ali tem uma creche, tem uma escola, né, que a DI Geraldo precisa tomar uma providência. É a rua, é Sebastião, atenção, prefeitura. Rua Sebastião Benedito Amaral, na Vila Linópolis. Ali, inclusive, tem o Bosch, que é frequentado por muitas pessoas. Os moradores chamaram lá, o Nilson Araújo, eu fui lá. E agora a gente cobra aqui no Jornal da TV SP Notícias. Bom, se você tiver uma reclamação aí no seu bairro, na sua rua, entra em contato com a gente através do 997-82-4426. Você é o nosso repórter. Olha, vem aí a festa das crianças lá no Jardim Palmeiras. É uma festa tradicional, já há 15 anos, e tudo para fazer a festa é doado pelos moradores e comerciantes. O Jura é o responsável por essa festa, pela organização. A festa é compartilhada, né, já desde as 9 horas da manhã, com pipoca, algodão doce. Mas eu não vou falar, não. Quem vai falar é o Jura, que cedeu entrevista, reportagem aqui para a gente. Vamos lá, põe no ar aí a festa das crianças, dia 12 de outubro, lá no Jardim Palmeiras. Mais um dia das crianças, sim, a festa comunitária do Jardim das Palmeiras. É 15 anos de festa aqui no Jardim das Palmeiras. E eu convido todas as crianças para virem para cá no dia 12 de outubro. A gente vai fazer uma grande festa do dia das crianças. A comunidade está ajudando, os empresários, donos de loja, moradores, voluntários. Inclusive, eu estava com os problemas para resolver aqui o banheiro químico. Graças a Deus, conseguimos colocar dois banheiros químicos para a festa das crianças. Com a ajuda dos patrocínios, já estão pagando o banheiro químico. E vamos esperar a criançada chegar aqui no dia 12 de outubro, a festa do Jardim das Palmeiras, Santa Márbara do Oeste. E também eu quero aproveitar e pedir para vocês que a gente precisa de doações de pães, refrigerante, bala, pirulito, doce. O que puder ajudar e estar deixando as doações de pães nas padarias do bairro Barcelona, Roma. As padarias que estão patrocinando a festa do dia das crianças. O que vocês puder ajudar com pacotinho de bala, refrigerante, doce, para a gente fazer aquela sacolinha surpresa no final da festa. Para cada criança ficar o dia inteiro aqui. E no termo da festa, eles ir embora e levar aquela saboriosa sacolinha surpresa. Mais um dia das crianças, sim. A festa comunitária do Jardim das Palmeiras. Muito bem, está aí o Jura. Um abraço para você, Jura. Olha, então quem puder doar, ajudar aí a festa, entre em contato com o Jura. A gente vai estar passando daqui a pouquinho aqui. Pode entrar em contato direto aqui com o Jornal da TVS, Bnotícias. Não tem problema algum, tá bom? Um abraço e dia 12 estaremos aí. Tá certo, Jura? Bom, agora deixa eu dar um recadinho esperto para você. É, falando já do dia das crianças. Deixa eu dar um recado aqui da Donatello Pães e Bolos. Pois é, fazer aquela festa do dia das crianças. Na Donatello tem o pão para cachorro quente. E o melhor, gente, com preço de fábrica. Pessoal fazendo suas compras lá na Donatello. Cada pãozinho de hot dog sai por 45 centavos. Isso mesmo, 45 centavos. Uma grande variedade de panetones. Já aí para o final de ano, para você que tem a sua empresa, Olha aí, vai presentear aí os funcionários. Pão caseiro. É uma delícia. Fica na rua Dinamarca, 2133, lá no Jardim Europa. E a loja 2, na rua Maranhão, 463, na Praia Azul. E o telefone é o 3457-1756. E tem a nova loja, lá da Donatello. Loja de fábrica lá em Rio das Pedras, na rua Prudente de Moraes, 210. E a Donatello, pães e bolos. Nesta você pode confiar. Bom, sabe aquela situação da mortandade de peixes aqui no Ribeirão dos Toledos? Produção, por gentileza, né? Pega para mim a resposta. É aquela situação. Mostra para mim. Põe as imagens, ó, os peixes mortos que apareceram ali no Ribeirão dos Toledos. Isso foi na sexta-feira. Na sexta-feira houve já a aparição, né? A denúncia. Olha aí, dá para ver lá quantos peixes lá mortos, aquele negocinho branquinho ali, são tudo é peixe morto. Aquilo ali estava branco, forrado. A CETESB deu uma resposta. Segundo aí o órgão, foram realizadas três inspeções no local. Dias 15, 18 e 19, no trecho da Avenida Corifeu de Azevedo Marques. E foi constatada uma pequena mortandade na época. A maioria, né? São peixes de pequeno porte. Aí no dia 20, foram coletadas amostras de água. E os resultados obtidos não apontaram alterações dos padrões de qualidade. Volta para mim. Mas que tem alguma coisa errada? Tem, impossível, né? Porque o peixe não vai morrer assim de uma hora para outra. Os moradores denunciaram. Nós fomos lá ouvir os moradores. E a dona Maria Helena falou com a nossa reportagem. Põe no ar aí. A máquina chegou a fazer um serviço, parou na metade do caminho. Tem pneu, galho de árvore, peixe morto, esgoto vazando na beirada do rio. E a gente não está aguentando mais. Está desde sexta-feira. Está feio. Então a gente queria pedir também para que, se a prefeitura tem bastante homem braçal, para pelo menos roçar a beirada do rio, limpar um pouco. Porque a sujeira vem de cima e ela vai parando nos pneus, nos galhos da árvore. Então fica essa acumulação aí. Eu até queria pedir para a pessoa responsável por isso, desse uma passada por aqui. Não acredite naquilo que a gente está falando. Mas venham confirmar. Por favor. Porque está muito feio. Lembrando que nós também precisamos de uma ajuda. Eu faço a frente da minha casa. Está limpo, está bonito, está roçado, beirado do rio, tudo. Mas os demais a gente não pode fazer. E está uma vergonha. A máquina chegou... É, está uma vergonha, né? Tem razão aí a dona Maria Helena de reclamar, reivindicar aí melhorias ali naquela região do Ribeirão dos Toledos, né? Agora, a CETESB apontou, através dessas amostras coletadas da água, é que não há alterações dos padrões de qualidade. Mas se está morrendo peixe, alguma coisa tem. Impossível. Os peixes não vão morrer assim de uma hora para outra. Água escura, como você vê aí, ó. Água escura. O que será que está acontecendo? Será que é o descarte regular de lixo nas águas do Ribeirão dos Toledos? Será que está aí, ó. Um possível esgoto estaria sendo jogado aí para as águas do Ribeirão dos Toledos? Bom, olha lá, ó. Está vendo? Ó, alguma coisa está acontecendo. Impossível uma coisa dessa. Volta para mim. Quero agradecer o seu carinho, agradecer aqui no final o pessoal que acompanhou o jornal da TV SB Notícias, o Guilherme Mantovani, um abraço para você. A Silvana Lima, Fernando dos Reis também, a Maria Rodrigues e o Erasmo Francisco. Alô, Erasmo! Grande abraço para você, Erasmo. Um abraço para todos aí da garagem municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste para todos os funcionários públicos. Um forte abraço e amanhã a gente se encontra aqui no canal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.